Fala pessoal, aqui é o Rafa, e é o seguinte, a gente está aqui em Prison of Darkness para fazer o Epic Spazium Eu já fiz o vídeo do Spazium normal, a diferença do Epic Spazium para o normal é que ele é um pouco mais forte E a gente precisa levar uma bala de canhão daqui de fora já para ficar mais fácil Dropando os mobs aqui, esses mobs que estão aqui em Prison of Darkness E não precisa nem fazer aquela parte do jardim, do labirinto, nada disso A gente vai entrar direto, a gente está esperando o Izbufar aqui E já vamos entrar direto no boss Deixa eu comprar uma rosa aqui para garantir Eu sempre uso uma rosinha aqui Beleza O pessoal está indo E o líder da PT clica ali no Aqui no No NPC E entra ali com o Fragment Memory Você precisa ter o Fragment de Memória que você dropa ali dos mobs ali fora Beleza, entramos Aí o que acontece Os caras vão estartar o boss ali Beleza Aí o que acontece, eles vão usar uma bala de canhão Ali ó A aura azul dele vai ficar avermelhada né E aí ele vai ficar vulnerável Aí vai sumir essas cópias dele né Olha lá Beleza, ficou só ele O pessoal começa a matar ali Deixa eu dar lume aqui E aí rapidinho cara Se a PT estiver boa Morre fácil Alguns segundos Um BR né Que é o Battle Rhapsody do Easy Shunter Aí Beleza Fácil Faleceu o Sr. Spazio Faleceu E é isso aí Agora dá pra gente dar PR aqui Dar uma andadinha aqui fora Porque senão vem os bichos Beleza Galera, então é isso Esse aqui foi o Epic Spazio Aqui no servidor Ramona Oficial Europeu Se curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E valeu Tchau